Volta a Humankind aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo. E galera, tem muita coisa que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira coisa é... Primeiro dos episódios, galera, eu gravei faz muito, muito, muito tempo, tá bom? Então, nesse meio tempo, eu dei uma lida a mais sobre o jogo, enfim. E vi algumas bobagens que eu estava fazendo. Só que, galera, nesse meio tempo também, eu viajei. Então, eu tô um pouquinho desconectado aqui com o Humankind. Eu vou pedir pra vocês, por favor, me ajudem aqui, tá? Deixem as dicas aqui nos comentários, que vai ser um prazer ler. Vai ser um prazer aprender com vocês também. Que, com certeza, vocês já devem saber mais desse jogo do que eu hoje em dia, tá bom, galera? Galera, vamos lá. Vamos começar a nossa jogatina aqui. A primeira coisa que eu quero apontar, tá? Uma das coisas que eu não prestei atenção, eu só fui anexando territórios aqui. Falando, ah, maravilhoso, é, a Dex, nossa, maravilhoso. O que que acontece, galera? Qual que foi o problema disso? Uma coisa que eu não tinha reparado era nisso aqui, ó. A estabilidade dessa nossa cidade aqui, ó, ela tá pendendo pra zero, tá vendo? Ela tá diminuindo em menos cinco a cada turno. Ela vai pender pra zero e todo mundo sabe que isso é horrível, né? É, tipo, horrível. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Olha lá, ó. Estabilidade, número de territórios anexados, menos quarenta, tá vendo? Aquilo ali tá pegando muito pesado com a gente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é não construir o palácio de Sátrapa, que apesar de ser maravilhoso, né? Apesar de ser muito bom aqui o bônus dele, nós não podemos pegar ele agora, tá? Por causa desse menos é estabilidade. Então, isso aqui nós vamos simplesmente remover da nossa fila. Simplesmente não dá pra gente absorver essa construção agora. A segunda coisa de tomar a nossa próxima decisão aqui, que eu quero mostrar pra vocês, é as maravilhas. Eu dei uma olhada em cada uma das maravilhas aqui, tá? Tem belíssimas maravilhas aqui. Essa aqui do mausoleu do Alicarnasson, isso aqui é uma maravilha que eu quero testar ainda em alguma run, principalmente em alguma run que eu estiver fazendo stacks ali de ciência e tudo mais. Eu acho que isso aqui vai ser muito legal, né? Mais dois de ciência por distrito para a cidade oposto avançado. É tipo, pelo menos na minha opinião, isso aqui é meio que um bônus até ridículo tão cedo assim no jogo. É bem forte. Mas apesar disso tudo, galera, eu vou fazer a Estátua de Zeus. O que que acontece? Eu não estou jogando um jogo exatamente diplomático e não um jogo exatamente de fé, né? Contudo, eu tenho um objetivo aqui agora que é me estabilizar. A minha estabilidade tá muito baixa e mesmo na minha capital a estabilidade não tá tão boa assim. Então, a curto prazo, tá? Me parece que a Estátua de Zeus é melhor. E a longo prazo, ela não é tão ruim assim, porque mais 10 estabilidade para a cidade ou posto avançado ainda é uma boa, ainda é um jeito de mitigar quando você vai tentando expandir a nossa cultura aqui que nós pegamos os persas. Ela é uma cultura um pouco mais expansionista. Então, na minha cabeça, tá? Vale a pena pegar a Estátua de Zeus. Nós não vamos pro lado de fé, nós não vamos pro lado de dinheiro, várias alianças e tudo mais. É exatamente isso que eu estou fazendo. Mas como nós estamos sendo expansionistas, na minha cabeça faz sentido ter a Estátua de Zeus. Então, é ela que nós vamos reivindicar aqui, tá bom, galera? Do contrário, eu provavelmente pegaria o mazoleu, porque mesmo não estando com uma nação que faz vários stacks ali de ciência, ainda me parece uma boa coisa aqui, tá, galera? Então, vamos reivindicar ela aqui? Sim, por favor, reivindica a... Eu reivindiquei correto, né? Eu espero que eu tenha reivindicado correto. Reivindiquei, ok. 31 turnos aqui é muita coisa, né, galera? 31 turnos realmente não dá pra colocar isso ali num lugar que tá com a estabilidade tão quebrada assim, né, galera? Então, o que eu quero fazer aqui? Vou fazer coisas que dão estabilidade. Por exemplo, guarnição, tá? Guarnição... Guarnição é um distrito, né, galera? Hum, guarnição é um distrito. Tem outras coisas que dão mais estabilidade. Isso aqui dá mais estabilidade, que é o chafariz público. Vou tentar fazer ele. Eu consigo comprar ele? Não, mas no próximo turno eu consigo comprar o que já ajuda, tá? Então, eu vou comprar ele no próximo turno. E depois a gente faz a guarnição. Pará. Eu posso fazer a guarnição. Eu conseguiria comprar ele. Guarnição... O problema é... É... Tomar um lugar, né? O problema é ocupar um lugar. Mas tudo bem. Vamos fazer aqui em algum lugar essa guarnição? Tem um de comida... Ah, tem alguns lugares aqui que dá pra fazer, na minha opinião. Eu não tenho tantos bônus assim. Eu acho que aqui, por exemplo, vai pra 5 de estabilidade. Se eu tiver... Ela ganha bônus de outros distritos? Pergunta. Aparentemente não. Aparentemente não ganha bônus de outros distritos. Mas aqui eu ganharia, por exemplo, influência. Se eu colocasse aqui. Perderia um pouquinho de produção, ganharia influência aqui. Perderia nada. Ganharia alguma coisa. Perder nada e ganhar alguma coisa me parece interessante, certo? Certo, ok. Então constroi ali quanto tempo? Ainda é muito tempo. Vou dar 5 de estabilidade só. Não, então deixa pra lá. Vamos fazer o chafariz primeiro. Depois a gente constrói aquilo lá pra dar um pouquinho de estabilidade pra gente, tá, galera? Beleza, ok. Outra coisa que eu descobri, galera, é que dá pra interagir com esses caras, tá? Uma coisa que eu tava vendo é que quanto mais felizes esses caras, né, mais eles vão ajudar a gente. Eles vão começar a comercializar, coisas desse tipo. E eventualmente eles podem até fazer parte, salvo engano, tá, galera? Parte do nosso império. Então eu quero, eu quero começar a dar uma grana aqui, a fazer coisas desse tipo. Não agora, tá? Não agora porque a gente vai precisar dessa grana. Ah, não quer saber? Não. Grana pra ele sim. Manda um suborno aí pra ele. Um suborno aí pra ele. Um borninho. E a gente vai dando grana pra ele, né, e fazendo ele ficar feliz aqui. Provavelmente, né, cada uma dessas nações aqui, isso aqui não é exatamente um império que começou na jogatina junto comigo, tá, galera? Isso é como se fosse uma cidade-estado lá do Civilization. Mas o fato é, provavelmente, com a orientação ideológica, maior será a sua proximidade, ok? A nossa orientação ideológica, provavelmente, maior será a sua proximidade, ok? Recursos de comercialização, algumas coisas ali. Poderia comercializar. Então eu acho que ele gostaria de comercializar comigo. De fato, ele não quer. Ah, não tem problema nenhum, tá? Mas eventualmente, talvez a gente consiga fazer alguma coisa aqui. Iniciar assimilação é 200, não pode ser feito, já que você não apoia esse povo independente, tá? Então, de fato, dá pra anexar eles a gente, né? Eventualmente eu quero anexar ele, ele tá numa zona interessante aqui pra gente, tá bom, galera? Então, vamos ficar de olho aí também nessa coisa que tá acontecendo. Eu vou ficar apertando esses botões aqui por algum motivo, né, de Europa. Esse turno tá praticamente pronto, tá, galera? Não tem muito que a gente possa fazer aqui agora. Você, por favor, dá uma dormida aí. Talha pra que ele pule. Verdade. Bom, passamos. Ganhamos absolutino, ganho de população. Acho que vocês não tão vendo. Não, tão vendo sim, ok? A população de absolutino ganhou um. Vamos... Absolutino é você, não. Deve ser algum posto aí. Absolutino. Aqui em cima. Aqui em cima ganhou um. Eu quero muito fundar uma nova cidade aqui, mas por enquanto a quantidade de influência que eu tenho tá sendo muito baixa, né, galera? Vamos ver como é que tá a estabilidade aqui. Nossa, já tá muito ruim. Uau. Peno 5 no próximo, ok? Só que agora, em particular, eu posso... What? Oh, God. Oh, no. What? Oh, no. Tá. A nossa cidade está vazia. Por quê? Chafariz público. O que você não tá fazendo? Eu acho que é por causa da estabilidade, galera. Sinceramente. Eu realmente acho que foi acontecido por isso. Vamos ver aqui em um segundo, galera. É exatamente isso, galera. Tá? Então, o chafariz público, ele foi construído em um turno. Eu não sei exatamente por quê. Tá? Foi somente em um turno. Mas o fato é que nós estamos agora até alcançar 11%, que ainda não é bom, tá? O que acontece? Eu vou ter que fazer algumas guarnições aqui. Infelizmente, é o que é, tá? Isso aqui vai me dar... 5 de estabilidade, certo? Não é isso? Ou eu estou olhando errado? 5 de estabilidade. Perfeito. Eu quero um aqui. Talvez um aqui, né? Vai aproveitar esse. Eu ganho um pouco mais de influência e tal. Isso está ok. Então, tem dois negócios ali. Infelizmente, eu não posso comprar. Vai gastar aí 3 turnos pra se fazer. Isso aí, diz, né? Talvez a gente faça esse e depois compre outro. Sei lá. Alguma coisa assim. O fato é que a nossa estabilidade ali não está boa. E eu não deveria ter anexado tantos territórios assim. A gente já sabe disso, né? Mais dois turnos. Esse distrito de fabricação aqui vai ficar pronto. E daí nós vamos começar a estátua de Zeus, tá, galera? Definitivamente, nós precisamos da estátua de Zeus. Outra coisa que seria maravilhosa seria reivindicar outro Wander. Mas eu realmente não tenho... Exato. O que? Isso. Oh, crap. Eu cliquei aqui. Eu não sei o que isso faz. Pode reivindicar múltiplas anexações ao mesmo tempo. O que isso faz? Uma só bandeira. O meio de um posto avançado ou centro administrativo de outro império. Ah? Tem isso? Oh, crap. Oh, no. Agora eu quero... What? Eu tenho que clicar no meu exército? Clica aqui. Uma só bandeira. O que ele faz? Faz uma rota comercial. Ah. Eu não entendi como que isso funciona. O meio de um posto avançado ou centro administrativo de outro império. Exército adicionado ou na força do seu império. Exército levantará alguns turnos para realizar a ação e poderá ser interrompida. Você não pode ativar múltiplas anexações ao mesmo tempo. Precisará de não sei o que, etc. Cara, eu acho que isso aqui vai dar errado. Mas, enfim. Não, não vou fazer. Vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado. Tenho certeza disso. Pode ser feito pelo meu próprio império. E aqui? Não pode ser feito por quê? Na verdade, pode. Uma rota comercial vendida para os celtas. E aqui? Tenho uma rota comercial. E aqui já está vendido para os celtas. Então, se eu fizer assim, será que ele vende para mim? Vai funcionar? Sei lá. Confesso que é uma mecânica que eu não conheço. Se você sabe, se você sabe como funciona essa mecânica, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder aprender com você. Tá bom, galera? Então, beleza. Tem mais esses caras aqui que, eventualmente... Em teoria, eu deveria ter dado esse comando aqui. Realmente não tem. Será que eu tenho que clicar na minha primeiro? Não é, né? Não, não tenho que clicar na minha. Dá para ser feito no próprio império. Beleza. Se eu clicar aqui... Não foi? I don't know. I don't know. I don't know. Vamos lá e termina o turno aí. Se eu não sei como funciona aquela mecânica, galera, eu confesso, tá? Aquela mecânica ali é novidade para mim. Mais dois turnos ali, termina. E aqui agora, em quantos turnos? Parece que aumentou a quantidade de turnos aqui. Não, não aumentou. Em três turnos aqui fica pronto. Vai dar um pouquinho mais de estabilidade ali para a gente. Se tiver até menos... God, estabilidade, menos 11. Oh God, o que isso faz? Se eu tiver com menos instabilidade, menos instabilidade, pirâmides... Não, aquilo ali está. As perdas, os ganhos, está aquilo ali. Ah, 17 para 11. Estabilidade está ali. Experiencerá enquanto a estabilidade de sua cidade ficar abaixo de 30. Oh God. A função dessa cidade saiu de controle do possível. Eles se rebelarão. Ah, eles podem trabalhar onde eles quiserem, né? Eu acho que tem umas paradas assim e tudo mais. O fato é... Ah, não vai dar para mexer muito aqui. Eu vou comprar isso aqui. Comprar. Se der, a gente comprou o próximo. Entendido. Beleza. Tem alguma missão? Não, eu estou com pouca influência, galera. A influência aqui está me incomodando um pouquinho. Eu adoraria transformar algum desses lugares em cidades, tá? Mas 500 e 10 de influência é muito para mim ainda. Não estou ganhando tanta influência quanto eu gostaria. Eu realmente preciso arrumar um jeito de ganhar mais influência. É verdade, tá? A perda de população em absoluto é normal, tá, galera? Porque vai indo, você atinge mais ou menos ali o máximo que aquele lugar pode comportar. E daí você não tem muito o que fazer mesmo, tá? Então, deixa aqui dessa forma por enquanto. E... Vamos pegar você. Faça o turno aí. Acho que mais um turno aqui fica pronto, certo? Ah, não. Na verdade, já ficou pronto. Vamos começar a fazer a estátua de Zeus. Aparentemente, eu só posso fazer dentro do meu território. É isso? É, exatamente isso. Poderia fazer aqui, por exemplo? Aparentemente, poderia. Mas, obviamente, eu vou fazer aqui mais próximo de mim, galera. Para a gente conseguir defender de uma maneira melhor, né? Deixa eu ver algum tile aqui que valha a pena. Aquilo ali é meu território, sim, tá? Mas na verdade, é. E ainda. Talvez aqui fizesse sentido para a gente. Aqui nessa região que eu estou mostrando para vocês, eu não tenho tiles tão ruins, tá vendo? Esse é o grande problema. Tá, o Wonder a gente tem que fazer logo, né? Aparentemente, isso aqui é dos meus piores tiles, né? Tá, vamos colocar aqui. Não é uma posição tão maravilhosa assim, né? Porque está próxima de outro império aqui. Mas está próxima também da nossa capital. Então, sei lá. Talvez não fique tão ruim assim também. Vamos... Trama do ferro de sangue. Eu posso pendurar o patriota porque é por 10 coisas. 20% dos custos industriais. Mas é isso. Verdade terrestre, unidade aérea, unidade naval. Não é exatamente o que eu quero. Feroz para 4. Isso aqui vai dar movimento ou mais força, certo? Então vai dar dinheiro. Mais 15 de dinheiro por 10 turnos. Vai dar 1 de força de combate por 10 turnos. Ah, dá dinheiro. Dinheiro me parece uma boa opção para a gente. Ok. Por enquanto, isso aqui é compartilhado. Mas esse cara aqui, ele precisa urgentemente resolver esses problemas dele, né? Inclusive, vamos comprar isso aqui também. E agora você está indo para onde? Para mais de 16. Perfeito. Eu vou ter que construir mais alguns distritos. Esse é a vida. Se eu colocar aqui, a gente ganha 5 de coisa, né? Aqui 5 de coisa, aqui 5. Se eu ganharia influência, mas eu estou perdendo indústria. Perdei indústria. Esses tais realmente não tem nada? É isso? É isso. Coloca uma aqui. E outra aqui. Pronto. Isso aqui vai dar estabilidade para aquele lugar, né? Isso aqui vai dar estabilidade necessária. Precisa. 5 turnos, infelizmente. Eu posso rebalancear isso. Talvez eu pudesse. Agora, 4 turnos. 4 turnos é um pouco melhor. Assim está ok. Estou passando fome? Não estou. Vai crescer, mas demora bastante. Whatever, né? A gente tem uma comida lá, tal. Está tranquilo. Isso aqui, por enquanto, não tem muito o que fazer. Terminou o turno. Let's go. O que que rolou? Tecnologia ideológica pesquisada. Hum, isso aqui é bom, né? Lembra que eu queria isso aqui para pegar o aqueduto, que dá 20 estabilidade, que é maravilhoso. Mas não só o aqueduto. Também tinha isso aqui de mais 2 de alimento nos reservatórios artificiais, né? Que dá mais 2 por rio. Que dá mais 2 de indústria também por rio. Então, excelente aí para a gente, né, galera? Eu quero chegar aqui para a gente habilitar os imortais, tá? Vamos habilitar os imortais aqui. Isso é uma boa para a gente. E depois, talvez, a gente vá em filosofia, tá? 345 de coisa. Nosso negócio está funcionando de novo. Nada, por favor. Ah, tem que beber imortais. O que é isso? Ferro. Oh, no. Está bloqueado. Você precisa usar tecnologia. Isso permanente. O negócio clássico. Ok. Agora a gente vai pegar esse ferro, então. Aqui eu tenho 2 ébanos. Não, eu tenho... É isso. Ébano e chá. Tá bom. Eu não consigo explorar isso aqui porque esse cara está sem estabilidade, né? Basicamente isso. Ah, e você? Ah, não dá para te mandar grana ainda, né? Cara, muito caro. Elogiado. De mercenato. Esses boas independentes usando influência. Ah, bônus. É superado. Eu estou cordial. Eu procuraria chegar em 100. Eu não entendo se isso aqui está diminuindo ou aumentando. Eu não entendo. Mas tudo bem. Vamos simplesmente terminar o turno porque tem alguns turnos aqui para a gente esperar alguma coisa para fazer, né? Aconteceu alguma coisa aqui na sociedade? Ah, nos negócios cívicos. Foi isso? Contos cívicos. Habilitou isso aqui. Religioso. Eu passo menos 50% no custo de indústria para os estudos religiosos. Por que eu não quero isso? Ou aqui isso aqui vai dar o quê? Desbloqueiação de precisão. O que isso faz? Gasta dinheiro para aumentar a estabilidade nessa cidade. Cara, isso aqui não é ruim. Só que eu não quero gastar essa quantidade de influência, tá, galera? Eu não acho que é uma boa ideia agora. A gente está acumulando influência aqui para construir mais uma cidade, né? Vocês se lembram disso? Salvo engano, essa cidade aqui cresceria muito rápida, mas ela não tem... Tem até, né? Pontos para cá. Não está ruim, não. Esse lugar aqui também é insanamente bom, né? Eu poderia fazer disso aqui uma cidade também e daí expandir os territórios dela para cá. Contudo, ela não tem recurso de luxo ao redor. Só que ela tem uma zona aqui de indústria e comida e tudo mais aqui muito insano. Então, me pingo ali e me parece um bom ponto para a gente fazer uma cidade. Eu não sei se é o melhor. Nosso melhor, pelo menos. Mas me parece um bom ponto. Vamos passar o turno aqui, eu acho. Isso aqui vai ser finalizado em dois turnos. Eu ainda não consigo comprar. Ok, terminei. Tá, agora eu já conseguiria comprar, mas é só um turno só. Eu acho que eu prefiro passar e comprar o próximo. Isso aqui está em 16 e vai continuar em 16, mas não tem muito o que eu posso fazer. Então, tem você para a gente passar aqui. Vamos simplesmente terminar o turno. Espera, diz o aririz, né? O que a gente possa fazer aqui agora. Ciência, fé e cultura. Está rolando? Você está andando para lá? O que a gente está preocupando sobre eles, ok? Ah, que é isso? Religião. O que a religião? A religião está baixa. Inclusive, já dominaram aqui, ó. Não estamos vencendo a guerra religiosa. E não é. E não é meu objetivo, tá? Não é meu objetivo, não. Vencer a guerra religiosa, galera. Vamos pausar esse cara. Aqui terminou. Está construindo outro. Milão. Milão é muita coisa, né, galera? Milão é milão. Ah, mas talvez fosse melhor não fazer vocês. Porque tem um negócio lá que dá estabilidade. Cadê? Ah, eu peguei um negócio agora que dá estabilidade. Dá dinheiro para os distritos e tal. Aqui, 20 de estabilidade, tá? Custa 400, então. Menos 13 do excedente e tal. Vamos colocar você aqui. Você em 5 turnos. Daqui a pouco eu posso comprar você. Vou comprar isso aqui. Isso aqui vai dar um bom boost de estabilidade. Mas que a estabilidade é maravilhoso. Maravilhoso. Enquanto isso, nós estamos trabalhando aqui na status de Deus com esse cara. Ah, e aqui eu acho que já posso transformar em cidade, certo? Beleza. Galera, eu vou pensar aqui. Eu vou dar uma analisada em qual desses pontos é melhor para a gente transformar em cidade, tá? Se você é Absolutino. Se você é aqui em Mipingo. Se você é aqui em Nimbus, tá? Eu vou dar uma olhada. E eu volto com vocês, tá bom? Eu vou encerrar esse episódio. Agradeço a todos que acompanharam aqui. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, qualquer coisa aí para mim, galera. Por favor, me passem. Porque eu estou mais perdido que cego em tiroteio, ok? Tá bom? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau.